Mas zona assim é uma confusão mesmo? Hã? Zona assim, puteiro, é uma confusão mesmo? Ah, nossa, é uma confusão, porque, cara, eu já fui expulsa na faca de uma boate, arrancaram meu aplique, rasgaram meu olho, nossa, já aconteceu tanta coisa comigo em boate, por isso que hoje em dia eu sou meio traumatizada com boate, não quero nem saber, assim, eu gosto mais do meu sitezinho, ficar de boa, porque em boate as mulheres é muito complicada, as putas é muito baixa, por isso que eu não dou certo. Mas, mano, mas vamos... Não é certo não. Ficar entre nós, eram os puteiros risca-faca também, né? Não, eram até tipo de boinha, sabe? Claro, sim. Bonitinho e tudo, só que o negócio é porque as mulheres, tipo, quando chega a menina nova, aí fica com aquela coisa, né? Ai, a menina nova ali, tipo, eu tinha 18 anos na época, eu tava, né? Tinha uma inveja. Com certeza, né? E aí, tipo assim, acaba que elas ficavam, a menina acabou de chegar e tá atendendo todo mundo, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.